Fala galera, aqui é o Lupe, e hoje a gente tá pra mais um vídeo de My Hero Academia, The Strong Hero. Cara, que frio absurdo. Cara, eu tô feliz demais hoje. Pelo amor de Deus, ainda bem chegaram nossos tickets já no e-mail. Eu não sei se chegou pra todo mundo, mas os meus já chegaram e foi invocação pra caramba. Então a gente tem bastante invocação. E não se esquece de se inscrever lá no Twitch e no Instagram, que lá no Instagram eu posto todas as novidades que vão vir, tanto pro canal ou pra Twitch, quando eu vou começar a fazer live. E na Twitch pra você me seguir, que quando eu começar uma live a Twitch vai avisar. Pelo menos é pra fazer isso. E eu espero que você goste do conteúdo. Vamos fazer aquelas invocações tops no Aizawa, pra ver o que a gente consegue adquirir. Eu tô precisando do Aizawa, eu tô com 80 frags, né, que foi do evento. Não consegui ele, foi quase, faltou 5 frags pra Uraraka, pra conseguir ele. Mas acabei não conseguindo. Então vamos fazer as invocações aqui pra ver se a gente consegue alguma coisa interessante ou... Alguma coisa legal. Então bora lá. Então já aqui dentro do jogo a gente consegue vir aqui embaixo. É aqui em cima na nossa caixa de e-mails. Eu já vi de manhã, né, eu acabei fazendo já as missões do jogo, mas eu deixei pro vídeo pra mim pegar aqui. E... Bora pegar? 96 invocações e 5 tiros de cards. Invocações de cards. A gente vai fazer os 5 tiros de cards também. E... Ah, cara. Nossa, que coisa maravilhosa. Meu Deus do céu. Deixa eu deletar aqui, porque eu gosto de deixar vazio. Eu tenho toque, eu gosto de deixar vazio mesmo. Cadê? Uma coisa muito interessante que eu esperava, mas acabou não acontecendo, que eu queria, né, no Event Shop vim os fragmentos do Aizawa. Que daí seria mais fácil conseguir eu pegar o personagem. Porque nas invocações eu acredito que eu só vou conseguir pegar ele se eu tiver a sorte de pegar ele. Porque fora isso, os fragmentos do Aizawa é muito complicado. Fragmento de evento, personagem de evento é muito complicado de conseguir. Então, é... É foda, é complicado. Então tá aqui, então eu vou esperar mais um pouco. Mas se não vir, eu vou começar a investir no meu Endeavor, né. E seria isso. Não veio Aizawa aqui nos fragmentos, que era o que eu mais precisava. Vai fazer o que, né? Então bora aqui nos recrutamentos. Para a gente conseguir começar a fazer as invocações no Aizawa. Qual que é a minha meta de hoje? Qual que é o meu plano de hoje? Eu vou fazer 30 invocações no Aizawa. Para ver se a gente consegue pegar ele. Porque ele é um personagem muito bom. Ele é um personagem muito interessante. Tomara que dê bastante fragmento dele. Que eu acho muito difícil deles darem fragmento do Aizawa. No banner de evento, né. Mas tudo bem. E com essas 30 invocações, a gente vai conseguir fazer mais 10 invocações de cards. Que a gente vai conseguir depois ali. Então, bora lá ver se vem alguma coisa interessante. Eu só tenho 10 aqui do último banner. Então, não tem como eu garantir ele. Não dá, não dá. Eu vou guardar. Eu vou fazer só 30 para guardar para o próximo banner, né. De vilão. E bora fazer as 10 primeiras invocações aqui. Eu vou fazer aquele negocinho padrão, né. Botar o A. O A do personagem Aizawa. Vou desenhar um A aqui, ó. Um Azinho top. Dê, cadê, cadê? Aí, ó. Ai, meu coração. Já conseguimos um fragmento dele. Mas para vocês verem, de 10 invocações, só um fragmento do personagem, do Aizawa. É bem pouco, cara. Aí fica complicado. Então, bora fazer aqui mais 10 invocações. O que que eu vou fazer agora? O que que eu vou desenhar? Vou tentar desenhar o Aizawa aqui, ó. Olha só. Aqui, ó. Eu não me lembro como que ele é, mas eu acho que ele é assim, ó. Ó. E. Ó. Ó. Nossa, que desenho maravilhoso, cara. O cara desenha bem demais, ó. Aí, ó. Nossa, o Aizawa. Por favor, venha, Aizawa. Aí, aí. Olha esse aquele estima. Ai. Nossa, toda vez que aparece esse barulho, dá o coração. Mas eu acho que vai ficar tudo amarelo aqui, né? Eu não me lembro mais como funcionam as invocações quando vem um personagem S. Mas já foram 20 invocações até agora, nada. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Vai, vai, vai. Mais 10 invocações. O que que eu vou fazer agora? Vou desenhar um óculosinho do Aizawa aqui, ó. Um óculosinho. Nossa senhora, que desenho maravilhoso. Tem gente já pegando o Aizawa, cara. Meu Deus do céu. Show o Aizawa. Vai, vai. 10 invocações. Nossa, Kirishima. Kirishima, por que que todo aparece na minha vida, cara? Então, sobrou 66 invocações. Eu vou deixar pro próximo personagem novo. Por que que eu vou deixar pro próximo personagem novo? Porque eu já tô cheio de frag do Aizawa. E a possibilidade de conseguir ele é muito maior do que um personagem novo. Que tem 0 frags. Então, eu vou deixar essas invocações. Com 60, eu já consigo fazer a invocação no próximo personagem. Já consigo a gente cria o personagem, né? E botar um A de novo. Um A. Eu quero o Aizawa. A de Aizawa. Ai, meu coração, cara. Vem, pavor. Mais uma invocação, vai? Mais uma. É... Legal. Vou escrever aqui, ó. Legal. Não veio nada ainda. Ó, legal. Ai. A última invocação agora vai ser um desenho top, ó. Cadê, ó? Vou desenhar aqui, ó. O Aizawa. O Aizawa com os cabelos pra cima. Nossa Senhora. A Aizawa Punk, ó. Ó, ó. Meu Deus. Ui. Nossa, que Aizawa é mais trouxa, cara. Pelo menos uma coisa horrorosa. Aí, ó. Eu acho que ele tem aqui, ó. As bandanas dele aqui, ó. As cordinhas dele. Nossa Senhora, que Aizawa horrorosa. Deixa eu desenhar aqui, ó. Voltar na mesma linha. Aí, eu desenho aqui, ó. Nossa Senhora. Olha o meu Aizawa. Ó, ó, ó. Ah, cara. Esse desenho tudo pra nada. Tá, então fomos 36 invocações. Agora eu não vou fazer mais invocações, porque senão eu não garanto o próximo personagem no banner. E temos agora o retorno, né? Pelas invocações. Ó. Dinheirinho. Acho que é dinheiro aqui, né? É... Level 30. Deita aí, cara. Vamos abrir ali, ó. Eu não consegui entender o que é aquilo. Tem esse evento aqui que eu já completei. Tinha que ter mais fase, né? Porque completa no... Olha só. 94 tickets. E eu já completei tudo. Cadê? Vamos ali no... Na bag, na nossa mochila. O que que é isso aqui? Ah, tá. São vários prêmios, assim, ó. Tá bom. É... Tem um negócio de upar. Eu não sei se veio dinheiro ali, mas... Tá, interessante. Não, não é aqui que eu quero ir. Vamos ali no recrutar especial. Cadê? Os cards. Eu quero os cards do Aizawa. Vou fazer 10 invocações aqui. E... Ai... Vem, vem. O que que eu vou desenhar, cara? O que que eu vou desenhar? Ó, aqui, ó. Aí, ó. Aizawa. Meu Deus. Olha só que lindo. Lindo. Vai, vem, vem. Eu quero um card. Pô, um card. Já que eu... Ai... Toda vez que brilha, dói. Ó, mais uma, cara. No último vídeo, a gente já conseguiu... Do Endeavor, a gente já conseguiu... Ai, ai. Pô, é... Um... Pô, é... Mais ou menos, mais ou menos. Cadê? Aqui nos heróis, a gente tem... A gente tem coisa pra ocupar. Aí, sim, ó. A Uralaka vai upar bastante aqui. O Poço 2, bastante, né? O meu bastante, que eu falo. Mas já conseguiu upar bastante personagem. Conseguiu upar o personagem. Tem aqui, essa aqui já tá a SS. Eu quero ver se eu consigo botar um... Um personagem pra SS agora. Cadê? Aqui, ó. O Caminari, vai upar mais um aqui, ó. Isso aí, ó. Todos com SS já. Tem mais algum personagem aqui. Tudo SS foi os que eu consegui adquirir. Aí, ó. Pra mais um. Ataque, nível 5. Liberou mais um P aqui. Pra ir pro... SS depois. SS... Faltam mais um S na hora que eu falo. Tá... Midori aqui. Um pá. Mais um. Deixa eu ver. O Lida. Lida. Já tá no SS também. Lida é um personagem que eu também tô upando assim, mas ele tá de segundo plano por enquanto. Pra gente conseguir fazer... Pra conseguir fazer boss muito mais fácil. E o nosso Deus Mineta, ele vai? Não, não vai, né? Aí, ó. Deus Mineta. Falta um pouquinho... Falta um pouquinho, né? Falta bastante ainda pra conseguir ir pro APSS. Mas já, já o Deus Mineta vai... Vai destruir já no PVP. Só pra gente fazer umas lutas engraçadas. Vamos ver o que que sai, né? Então seria isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hoje foi fazendo umas invocações na Exawa. Esperava muito conseguir pegar ele. Ou até conseguir pegar os fragmentos dele no Event Shop. Só que ele acabou não vindo no Event Shop. E aí eu não consegui comprar os fragmentos. Mas consegui um fragmentozinho só. Agora tá mais perto de adquirir ele. E eu vou guardar meus tickets pra um personagem novo que vai vir. Que eu tenho provavelmente zero. Que eu vou ter zero fragmentos dele. Então é muito mais importante. Eu acredito, na minha opinião. É mais importante conseguir guardar os fragmentos pra ex-personagem. Que a gente não tem fragmento nenhum. Ele vai chegar novo. E também pra conseguir trazer conteúdos pra vocês aqui no canal. Obrigado pra todo mundo que ficou aqui até o final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Falou. É nóis. E até a próxima.